Agora eu falo do sepultamento que aconteceu hoje, de mãe e filhos mortos pelo próprio pai na noite da última terça-feira. No velório, o clima foi de muita dor e revolta. Tatiane foi lembrada por todos como uma mãe dedicada, trabalhadora e amiga de todos. Enche a tela com a repórter Ariane Cândido. A mãe e a avó das vítimas não conseguiu falar com a imprensa, mas parentes fizeram questão de dizer quem era a Tatiane, mulher, mãe, profissional, amiga e filha. Ela era uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa lutadora, essa do dia a dia, fazia amizade fácil, entendeu? Trabalhava no balcão, tanto é que os patrões dela sempre gravavam ela, que ela era uma boa atendente, uma boa pessoa. E ela defendia muitos filhos, entendeu? Defendia muitos filhos, tinha o objetivo de se preocupar muito com o lanchinho das crianças, sabe? Tatiane Sales Nunes, de 23 anos, era atendente em uma padaria. Mãe de dois filhos, Samara Sales Silva, de 7 anos, e Eliseu Júnior Nunes Silva, de 3. Todos foram mortos com vários golpes de faca por Júnior Costa e Silva, marido da vítima e pai das crianças. Depois de cometer o crime, Júnior se matou. O primo de Tatiane, Wilson Odair, ajudou a retirar os corpos da casa. A cena ali era de horror e muita tristeza. Para mim é como se fosse a última vez que eu ia triscar nela, neles. Para mim foi como a última vez que, tipo, um abraço, um ato de amor por eles. Parentes das vítimas disseram que Júnior Costa tem um filho de 14 anos do primeiro casamento e que ele teria feito um convite ao menino para ir até a casa em que aconteceu a tragédia. Isso foi momentos antes de Júnior cometer o crime. Mas o menino não foi até a casa. E os parentes acreditam que a intenção de Júnior ao convidar o filho para ir até lá não foi boa. Ele queria acabar com o patrimônio que ele construiu. Ele tinha três filhos e uma esposa. Então, ele dizia, se eu construir, então eu vou acabar com tudo. Tatiane conheceu o Júnior pouco antes de completar 15 anos. Eles namoravam e por três anos moraram juntos, entre idas e vindas, já que durante esse tempo tiveram duas separações. Todas porque ele agredia a mulher. Já senti várias vezes ela mesmo triste, mas ela não era muito de comentar com a gente, entendeu? Ela ficava quietinha no cantinho dela, mas ela nunca foi de comentar comigo o que acontecia. Mas ela só pedia, chegou de mim e só falava que brigava com ele. Em 2017, Júnior Costa foi preso por tráfico de drogas. Na época, ele e Tatiane não estavam juntos e ela só teria descoberto isso recentemente. Ele já tinha encostado a mão nela, entendeu? A família, assim, nossa família é muito unida. Então, assim, devido à primeira vez que ele triscau a mão nela, nós já criamos revolta e nós passamos a não ter a presença dele na família desagradável, a presença de uma pessoa desagradável na família. O momento de despedida no cemitério foi marcado pela união de uma família que está em pedaços. A morte de três pessoas inocentes nunca vai poder ser compreendida. O que fica hoje é a revolta, abraçada pela saudade. Ele tirou, não foi a vida de todos nós, né? Porque o que as crianças tinham a ver? Acabou com a vida da família toda, acabou com todo mundo. A gente nunca espera que vai acontecer com a família da gente, né? Então, muito triste. A gente nunca espera que a família desagradável na família desagradável na família desagradável.